Oi pessoal, olha eu aqui de novo. Então, já são 7h10, aliás 7h12 e já é de manhã, hoje são 13 de julho e eu acordei, já faz um tempinho eu acordei 7 horas, acho que faltava 15 para 7 e meu cabelo não está molhado. Eu acordei e ele já está pronto para sair, porque eu gosto de praticidade, então eu prefiro arrumar ele, fazer hidratações e que ele, a definição dos meus cachos, dure a semana toda, porque eu não gosto de acordar e pentear cabelo, molhar cabelo, eu não gosto. Nem gosto nem tenho tempo, né, porque é trabalhoso demais o cabelo cacheado, então eu prefiro ter o trabalho com meu cabelo no fim de semana, então o trabalho que eu tenho com ele é só domingo, na segunda eu acordo e ele já está assim, na terça eu acordo, hoje já são, hoje é quinta, sexta, sexta-feira, hoje é sexta-feira e tenho que botar o lixo, peraí, então, o lixo para fora, né, porque hoje é sexta, o carro de lixo passa hoje, daqui a pouco eu vou botar o lixo para depois sair, e é isso aí. Então, aí ele já acorda desse jeito, eu acordo e ele está desse jeito, mas para ele ficar desse jeito, eu tenho que, tem a forma de dormir, antes eu dormia com ele solto, mas hoje não está dando mais, porque ele cresceu um pouquinho e aí fica, sabe, um para um lado e um para o outro, me sufocando, cai no meu rosto e aí não dá certo. Então, eu dou um coelho desse jeito, aí eu coloco ele todo para frente, todo para frente, aí eu dou umas voltinhas, só que não aperto muito não, para não amassar, dou umas voltas, e o principal é prender ele e deixar as pontas soltas, tá vendo? As pontas tem que ficar soltas, não pode amassar, dar a volta nas pontas, não pode, porque senão ela amassa e depois quando você for soltar fica sem definição. Então, o ideal é você, quanto mais você deixar as pontas para fora, você deixa. Essa parte aqui não amassa de jeito nenhum, as pontas tem que ficar assim, senão perde a definição. Então, ó, aqui ele já está com quase sete dias, deu uma hidratação, que foi essa aqui, eu amei essa hidratação, ó, tô de caixas, maionese, ela é uma maionese turbinada, ela é perfeita, eu amei, eu usei ela domingo, aí domingo eu dei hidratação no meu cabelo, fiz a hidratação, é, fiz, mexa, mexa, hidratei, hidratei, e depois, eu não uso da mesma linha, não, é bom usar, depende, varia, mas eu tô usando esse aqui, ó, pra deixar, esse creme aqui, ele é muito bom também pra caixas. Então, eu usei ele e deixei, eu estou amando, porque meu cabelo está bem melhor. E domingo, eu fiz uma coisa que eu nunca fiz e amei, eu só ouvia falar, mas eu gostei, eu comprei o óleo de rícino, que o frasquinho está aqui, ali, depois eu mostro, então, deixo aí, embaixo, o link, no link, eu mostrando o frasquinho, a foto, sei lá. E eu, como ele venceu um pouquinho, meu cabelo é cheio, eu tive que colocar em toda a raiz, e pra espalhar, eu coloquei logo o frasquinho todo. Coloquei no meu cabelo, espalhei, principalmente, ó, massageei, pra espalhar por todas as pontas, isso aí vai servir pra tirar até esses frizzes aqui, que eu tô com até um pouco aqui, ó, na raiz. Então, aí eu solto o meu cabelo pela manhã, aí jogo pro lado que eu quiser e tô pronta pra sair, ó, não precisa pentear nem nada. Agora, quando for num domingo, aí é um trabalhão, que qualquer dia desses eu mostro pra vocês. Ó, eu faço como eu quiser e saio. É igual um, tô igual um homem aí, acorda e sai, não precisa fazer nada. E tem deles que ainda penteam cabelo, né, fazem algumas coisas aí, passa gel, mas eu não gosto. Isso não é nem porque eu não gosto, é porque eu não tô com tempo mesmo, e é chato. Então, eu gosto de acordar, pronto, joguei e saí, qualquer jeito aí. E ele até que tá bem definido. Antes ele ficava com mais frizz, com mais frizz, quando estava chegando sexta-feira, né, porque já é o sétimo dia, sem pentear, só dormindo desse jeito que eu mostrei. Mas, ó, isso tudo por causa dessa hidratação. Tô usando ela há pouco tempo e eu amei. Então, se vocês que usam cachos também, que tem o cabelo cacheado e não sabem a forma de dormir, porque no outro dia ela acorda toda amassada, então, só é fazer desse jeito. É uma boa dica. Pelo menos eu faço isso e dá certo. Vocês prendem o cabelo para frente, daquele jeito, não amassa muito, enrola ele, e prende pro lado que vocês quiserem, ou pra frente, ou pro lado, ou pra trás. Mas aí, o que importa é deixar as pontas soltas, porque ela não vai perder a definição dos cachos. Isso é o mais importante. Tô olhando pra ali porque aqui é a porta de saída. E ela é blindex. E tá dando pra passar, sabe, umas peças ali que eu fico de olho, sabe? Então, é isso. E aí, qualquer coisa, eu tendo tempinho, acho que domingo, eu vou gravar um vídeo aí de como é que eu faço pra hidratar e deixar ele desse jeito, definido. Como eu gosto de praticidade, eu tenho uma maneira, uma dica aí que eu faço pra deixar o cabelo desse jeito e fazer ele durar a semana inteira, até 15 dias. Eu gosto de passar essa semana e, às vezes, menos, né? Quando, às vezes, pega uma coelhinha a mais, eu lavo ele antes. Tem gente que, sei lá, não gosta porque oito dias sem lavar. Mas eu não tenho problema com isso, não. Eu cuido pra não sujar muito e vou em frente. Eu gosto de praticidade mesmo. É meu jeito. É isso que eu faço e todo dia eu acordo e ele já está pronto pra sair. Quando eu acordo, não precisa de todo esse trabalho pra tá penteando, passando creme, molhando, não. Eu já acordo e estarei pronto. Bom, gente, se vocês gostaram, deixe seu like aí e se inscrevam no meu canal. Tchau. Tchau.